É um bom tipo Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito e dos mais crentes Velho, meu querido velho Agora caminha lento Como perdoando o vento Eu sou o teu sangue, meu velho Teu silêncio e o teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Pela idade foi vencido Mas caminha a subestrada Eu vivo os dias de hoje É em ti um passado lembrar Só a dor e o sofrimento Tem sua história sem tempo Velho, meu querido velho Agora caminha lento Agora caminha lento Com o teu sangue, meu velho Teu silêncio e o teu tempo Tchau